Oi! O meu amor está voltando Será que eu vou cuidar do meu amor Me abraçando todo o meu Meu, meu A solidão é nada Você vem me abraçando E eu não te quero assim Que solidão é nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser amada Solidão é nada Ele disse que eu não me abraçando Que solidão é nada Você vai me abraçando Você vai me abraçando Você vai me abraçando E só que não tem nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, você nem não tem nada, e só que não tem nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só que não tem nada, eu preciso ser feliz, e só